Oi galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Olha onde eu estou, na minha pinceladeira. Quase luzes tudo improvisada, minha gente. Eu peguei esse gancho aqui, ó. É um gancho de colocar na porta. Sabe aquele gancho de banheiro que você compra pra botar roupa? Eu comprei esse gancho aqui. Esse gancho eu quase não uso. E olha o que é que eu inventei! Adorei um gambiarra. De vez em quando esse negócio aqui cai, né? Mas esse aqui do pequeno ficou enganchado bem direitinho. Adorei. Tô contando isso pra vocês porque eu descobri isso hoje. Mas o assunto do vídeo é que vocês vão fuxicar a minha gaveta de base. Sim, a minha gaveta principal da penteadeira. Eu tô com medo desse negócio aqui cair, mas até agora tá tudo tranquilo. Voltando pro assunto. Então vocês vão fuxicar a minha gaveta principal, que é essa gaveta aqui, ó. Da minha penteadeira. Essa penteadeira, se vocês quiserem depois, eu conto a história dela, tá? Mas ela foi uma penteadeira que eu comprei no Mercado Livre. E deu um probleminha, mas no final da história deu tudo certo. Então ela tem três gavetas. Três, na verdade, não. Ela tem cinco, né? Duas pequenininhas aqui, ó. Principal e mais duas aqui na lateral. Aqui vem essa primeira gaveta aqui. É as gavetas das paletas. Aqui é de cílios, algodão, blá 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 blá. Essas outras aqui. Digamos um estoque de skincare. Esponjinha, tá 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 tá. Aqui também é baguncinha. Mas a gaveta principal vai ser essa gaveta aqui do meio, que tem um espelho. Cheio de coisas aqui. Aí a gente vai ver hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão conhecer a minha coleção de bases. Que eu sou viciada em bases. É, gente. Eu confesso a vocês. Eu sou viciada em bases. Não posso ver um lançamento. Pode lançar pó, blush, iluminador, contorno. Mas se lanço uma base, eu fico tentada a comprar. Querem conhecer minhas outras coleções de blush, contorno, as coisas que eu tenho aqui? Se vocês querem mais tour pela minha penteadeira, me conta aí. Porque só assim eu vou saber se vocês querem, né? Visitar aqui a minha penteadeira. Então comenta. E já deixa aquele teu like aí no canal. Ajuda aqui a blogueira. E compartilha aí com as colegas, com as amigas, com a família. No grupo dos amigas, no grupo do zap zap. Do grupo daquelas que amam maquiagem. Que eu sei que você gosta. Que você tá aqui no meu canal porque eu gosto de maquiagem, não é isso? Você tá aqui no meu canal porque a gente tá curiosa pra saber o que é que tem na minha gaveta. E eu já falei demais e vamos embora pro vídeo. Vou mostrar agora todas as minhas bases. Todas, todas, todas. Que vocês vão conhecer. Vamos embora conhecer? Vamos! Vocês perceberam, mas eu deixei o negócio aqui de limpar. Porque eu dei uma meia sola aqui por cima, sabe? Aí eu tava dando uma limpada. Porque sempre eu sujo de maquiagem. Mas vamos para o que interessa. Vamos abrir a porta da esperança. Gata. É muita coisa. Assim, não é uma gaveta de uma pessoa normal, né? Eu acho que ainda tem pouca coisa. Eu confesso a vocês. Ainda tem pouca coisa. Mas assim, não é uma gaveta de uma pessoa normal. Deixa eu botar assim vocês. Assim. Deixa aqui. Eu acho que agora tá melhor, né gente? Acho que agora tá melhor. Pera aí. Deixa eu desentortar. Que eu tenho um negócio, um negócio torto. Enfim. Que assim. Agora sim. Agora vocês estão vendo tudo. Mas o principal foco vai ser essa parte aqui. Essa parte aqui tem corretivo e algumas bases. E essa parte aqui. Esses dois nichos aqui, ó. São tudo de base. Eu vou mostrar pra vocês a minha primeira base de tudo aqui. Que ainda tenho guardado. E vocês adivinham qual é? É a Dona Ruby Rose. Olha isso aqui. É relíquia, viu? Relíquia da Dona Ruby Rose. Eu tô guardando ela. Eu sei que já tá vencida. Deixa eu ver. Venceu quando? Venceu em fevereiro de 2022. Mas eu guardo aqui como minha relíquia. Porque eu acho que o boom da maquiagem deu nessa época aqui, ó. Dessa base aqui da Dona Ruby Rose. Uma base mate. Então a minha base mais antiga é essa daqui, ó. Da Ruby Rose. A segunda mais antiga que eu tenho aqui, eu acho que é esse L'Oreal aqui, ó. É antigo, gente. Isso aqui, ó. Foi hypado na época. Todo mundo queria ter. Que era esse baby cream aqui da L'Oreal. Que na verdade não é uma base. É um baby cream que tem vários benefícios para a pele, né? Tem FPS. E tem uma boa cobertura. Hidratante, né? Aqui já tá dizendo. Creme milagroso 5 em 1. E eu gosto muito. Tá aqui. Eu não sei se tá vencido. Mas eu tô guardando. Porque... Não sei. Se tiver ainda boa, eu uso, gente. Eu faço isso que eu tô dizendo, tá? Mas se tiver boa, eu uso. Não tem problema pra mim, não. Quem se lembra dessa base aqui da Tracta? Eu tenho logo... Três. Três. Ai, Val. Essas bases aqui eram auto-reboco. É verdade, auto-reboco. Mas se você diluir ela com um pouquinho de blindagem, ela fica ótima, sabe? E eu guardo aqui, eu acho que pra guardar, pra fazer volume. Não sei. Não consigo me desapegar. Essa base da Jasmine eu comprei na tonalidade errada. Ela tá muito branca pra mim. Não sei se ela tá vencida. Mas eu não... Na época eu não sei. Eu não gostei. Eu comprei com o 01. Porque eu não sei. Mas não curti muito, não, tá? Se tiver vencida, eu acho que eu vou passar pro lixo. Mas se não tiver, eu acho que eu vou fazer desapego. O que é que vocês acham? Desapego de produtinhos. Ah, tem outra aqui da L'Oreal. Essa daqui também ficou muito escura pra minha pele. Eu tomo médio. Esse BB Queen aqui. Mas aí eu vou e dou uma misturinha, sabe? Aí fica tudo certo. Essa base aqui da Fenza. Eu também não curti muito ela. Ela não tem nenhuma fixação. Ela não é resistente à água, nada. É só mesmo pra você usar, tirar algumas fotos, tal, tchau, bença. Mas essa aqui não tem durabilidade na pele. Você tem que fazer aquele exercício de blindagem, né? Cola, tal, fazer uma misturinha pra ver se ela fica mais fixada na pele. Mas ela não dura nada. Mas a cobertura dela é bonita, porém não dura nada. Essa base da City Girls, eu gosto muito dela. Comprei a tonalidade, acredito eu, que foi a... Deixa eu ver. Cor B10, que equivale a um 4. Eu gosto muito dessa base aqui. Perfeita. E adoro a embalagem dela. É muito bonita, né? Da dona City Girls. Amo as bases da dona Vizela. Principalmente essa base satin. Perfeita pra pele madura. Perfeita pra todos os tipos de pele. Essa daqui, tá aqui só o rapo do tacho. Não tem quase nada. Ela é até de atendimento, que eu gosto muito. Essa aqui, a minha tonalidade é a 5, ó. Aí tá o rapo do tacho, tá? Amo, amo. Acaba e compro outra. Olha, essa aqui da Mia Make. É uma das minhas últimas aquisições, tá? Querendo muito comprar uma base da Mia Make, que eu nunca tinha comprado. E essa aqui tava muito hypada na internet. Então, fiquei interessada, curiosa em testar. E gostei muito. Ah, essa aqui é uma queridinha, né? Essa é a base da Mari Maria. Base perfeita. Amo, amo. De verdade. Só fica um pouco clara pra mim. Eu até comprei a neutra média, número 3. Mas ela ainda fica escura pra mim. Mas amo essa base aqui. Base da Vult. Essa base mate hidralurônica. Também foi hypada, né? Teve um auge aí, um sucesso super bacana. Foi bem aceita. Gosto muito dessa base aqui. O problema é que ela só tem 26ml, gente. Ela não tem nem 30ml. Não sei se é devido ao preço, né? E eu comprei a cor N020. Que dá bem certo pra minha pele. Que é um tom bege médio neutro oliva. Base da Eudora Soul. Gosto muito dessa base. Ela tá até por aqui, assim. Mais ou menos. Eu já usei bastante. É uma base ultra mate. Com FPS 15. Ela também tem 25ml. Teve uma época que as bases começaram a lançar com 25ml. Mas a média, por exemplo. Essa aqui também da minha make é 25ml. Eu dou muito ênfase à questão das ml porque às vezes não compensa, sabe gente? A gente tá tirando aí 5ml de produto e às vezes cobra o mesmo preço. Cuidado, viu? Mas com relação a essa base aqui da Eudora Soul, gosto muito dela. Essa aqui, deixa eu ver que cor foi que eu comprei. Foi a cor 13. A cor vem aqui, ó. Carimbado. É o bom é porque não sai, né? E a validade também vem carimbada. Mas mesmo assim, ó. Eles botam um código de barba. BBB, bebê, 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 bebê. Gosto muito dessa base. Muito boa. Ah, essa base aqui é uma das BBB. Boa, bonita, barata. É uma base maravilhosa. Ele tem efeito mate. Porém, ela não fica tão mate, sabe? Ela é um... Eu digo que ela é um semi-mate. E é muito boa essa base da City Girls. O pessoal pergunta assim. Ah, eu vou colocar uma base baratinha. Que é muito boa. City Girls. Essa base aqui, ó. Efeito mate. Perfeita. A cor da minha base é a 03. E ela vem aqui, ó. Na tampinha. A cor da base. Essa base da Febella também eu gostei muito. Acabamento natural. Achei muito leve, assim. Pra o dia a dia. É uma base leve. Eu amei essa base aqui. Podem comprar. Recomendo demais. Vem com 30ml. Tô vendo que ela vai vencer o ano que vem. Então, eu vou botar ela pra jogo, né? Começar a usar ela bonita. E é uma base também mate. Porém, é aquele mate esturricado. Muito boa. Base da Dona Adversa. Eu confesso a vocês que não foi uma das minhas favoritas. Mas ela não é reprovada. O único problema aqui é porque a cor dela tá muito branca. Que foi a marca que me deu. Tá? Foi um recebido que a marca me deu. Aí a tonalidade dela é um 150. Mas ainda ela é branquinha. Mas a cobertura dela é ok. É de boa. É uma base vegana, né? Que não tem ativos animais. Super vegana. É uma base bem bacana. Mas a cor não me favoreceu. Eu acho que eu vou passar pra frente, tá? Essa cor aqui, 150. A base aqui da Ruby Rose é a base Fuse. Eu confesso a vocês que eu tentei usar essa base várias vezes. Não é à toa que ela tá por aqui, assim, mais ou menos. Mas toda vez que eu uso ela, ela não dá certo com minha pele. Já usei de todas as formas e com outros hidratantes. Mas a bonita não funciona na minha pele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo passar essa base aqui pra frente. Não sei se ela vai tá na validade. Se ela tiver na validade, eu vou passar pra frente. De agosto de 2024, a gente venceu. A gente já entrou em setembro. Ela tá vencida, então não consigo passar mais pra frente. Vou deixar ela por aqui mesmo. Vai que um dia eu precise, né? Fazer review, fios, alguma coisa assim. Eu vou tá com o produto aqui. Mas não curti muito, não. Essa base, não. Essa base aqui da Febella foi uma das bases que eu também amei. Porque ela é bem fluida. Essa aqui da Febella, ela é muito parecida com a base da Natura. Até a embalagem é parecidíssima com a base da Natura. E eu confesso a vocês que é até melhor do que a base da Natura, viu? Essa base aqui da Fale Beauty. Eu tava dizendo Febella, né? Não, é Fale Beauty. Base perfeita pra pele madura. Pele mista, pele normal. Muito boa essa base. Top, top. Essa base aqui da Dylos. Que base maravilhosa pra você usar em atendimento. Base ultra cobertura mate. Ela tem uma cobertura super boa. Duração, resistência. Muito boa mesmo. E essa base aqui da Dona da Pop. Perfeita. Parece que é uma segunda pele que você tá fazendo no seu rosto. Você não sente nada. Uma base bem líquida. Amo esses tipos de base líquida. Base da da Pop. Essa aqui é a minha segunda. Amo, amo de paixão. Minha cor é a 03 dessa base aqui da Dapop, ó. Uma das melhores bases da Dapop, viu? Só tira as peles secas porque como é um produto muito líquido, pode ser que a pele seca, ela chupe bastante a água, né? E não dê certo. Mas pra pele oleosa, pele mista, pele normal, essa base aqui é perfeita. Fica uma segunda pele. Base mate da Broadway. Eu confesso que foi uma base que eu não gostei muito. Diz que tem 8 horas de duração. Só que achei ela um pouco seca. Você tem que usar ela como um hidratante mais potente. Porque ela é efeito mate de alta cobertura. E fácil de espalhar. Realmente é fácil de espalhar. Porém, eu achei ela muito seca na minha pele. Uma base que eu não curti muito não, gente. Eu acho que eu vou até passar pra frente. E essa base aqui da Dandala Makeup. Menina, que base linda, né? Eu até guardei na caixinha. Tá até sem a caixinha aqui. Eu guardei na caixinha porque a bichinha é tão linda, tão linda. Eu acho que ela foi lançada na Beauty Fair de 2023. Muita gente não gostou porque ela vem nesse preto e branco aqui, que é isso aqui é o hidratante. A base não gostaram muito não. Mas pra mim tá de boa. Eu boto na plaquinha, misturo e dá tudo certo, viu? Gostei muito dessa base aqui. Não achei ruim, não. Base da Misslar. Essa base também, eu gosto muito dela. Foi um achadinho. Olhei pra cara dela, gostei. Trouxe e curti. É uma base hidratante que tem boa cobertura. Não oleosa. Muito boa essa base aqui, ó, gente. É muito, muito boa. Não sei se ela tá na Vale da Tarnia. Vai vencer só em 2025. E ela tá bem cheinha, ó. Que eu quase não usei. Mas eu gostei muito dessa base aqui. Base mousse da Tracta também é uma boa base. Principalmente pra quem tem pele mais seca. Pele normal seca. Essa base aqui é perfeita. Mas funciona na minha pele de boa, tá? Gosto muito dessa base aqui também. Da base da Tracta. A cor que eu comprei foi a cor 05. E eu estou vendo aqui que ela venceu agora no mês 8 de 2024. Mas assim, gente, eu uso vencida mesmo. Não tem problema. Essa base aqui da Louis Ancy eu comprei. Influenciada pela Jessica. Jessica Make. Eu acho que é Jessica Make. Ela usava muito essa base aqui na época. E assim, é minha segunda base, gente. Essa base aqui também é perfeita. É uma base líquida. Mara, 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 mara. Perfeita. Muito, muito boa. O problema é que ela tem só 17ml. Mas assim, dura uma vida, gente. E esse aqui é meu segundo frasquinho, ó. Amo essa base aqui. Perfeita. Essa daqui foi uma cliente que me deu. Que é essa base fluida da Ruby Rose. Estou aqui guardando ela. O motivo eu não sei mais. É porque ela me deu. Vai que um dia eu precise, né? De uma base mais clara. Até pra misturar com base mais escura. Não tem o que dizer dela, não. Muita gente gosta, tá? Que ela é bem fluida mesmo. Ela tá saindo até água aqui. Bem de chiqueta. Como eu não usei ela pura na minha pele. Então, eu não sei. Sempre eu misturo ela com alguma outra base mais escura. Pra clarear. Essa daqui ganha no reboco, tá? Essa base aqui da Dalla My Secrets. Quer fazer uma maquiagem pra foto, vídeo, estúdio. Base, reboco. Isso aqui cobre até a alma, viu? Muito boa também essa base aqui da Dalla Makeup. Você consegue também diluir, deixar ela mais fluida. E também numa cobertura mais leve. Muito boa essa base aqui da Dalla Makeup. A minha cor é a 03. A maioria das cores das minhas bases são essa aqui. 04, 03, tá? E eu gosto muito dessa base aqui da Dona Dalla. Essa base aqui de Guinoguera. Confesso a vocês que eu nunca usei ela. Não. Mito eu. Acho que eu só usei uma vez. Testei. E ficou guardado aqui. Confesso a vocês que foi pena de usar mesmo. Porque como é uma base profissional de um maquiador que eu sou fã, Guinoguera. Digamos que foi um mimozinho pra mim mesma. E o ruim dessa base aqui dele é porque essa base ela oxida demais. Você coloca na pele e ela fica de outra tonalidade. Mas é uma base super bacana, boa. Fiquei com pena de usar. E ela está aqui, né? Só assim, pra eu lembrar que um dia eu tive um produto de Guinoguera. Mas tá aqui. O problema é que ela oxida. Mas tá aqui de boas. Eu vou mostrar essas duas bases aqui da Mari Maria. Eu ganhei. Só que é o problema, gente. Essa base aqui. A escura ainda eu consigo usar como contorno. Mas eu guardei elas aqui na caixinha porque eu tô com vontade de doar, sabe? Porque não deu certo pra minha tonalidade de pele. Ela também meio que fica pesada. Marca muito nas minhas linhas de expressão. Ela parece um corretivo grande. É daquela ainda da embalagem antiga. Mas tá aqui e eu vou passar pra frente. Porque não adianta eu estar com um produto novo. Que não deu certo pra minha pele e tá aqui guardado. Porque isso aqui eu não consigo usar nem como corretivo. Não só a mais escura como contorno. Mas eu vou passar pra frente porque estão novas. Tá? Então eu tenho certeza que outras pessoas vão usar melhor do que eu. Aí estão guardadinhas aqui. Se tiver na validade eu vou passar pra frente. Mas se não tiver aí eu vou guardar aqui de lembrança. Até as mofas eu jogar fora no lixo. Eu não vejo muito base da Playboy. Eu encontrei essa daqui já faz algum tempinho. Já faz um tempão que tá aqui comigo. Não é nem um tempinho, é um tempão. É, tô vendo que ela venceu em 2021. Mas tá aqui, gente. Enquanto não tiver fedendo. Eu deixo aqui, vou usando e tal. Se não prestar depois joga no lixo. Mas é uma... Raríssimo eu ver produto da Playboy. Raríssimo. Base eu quase não encontro aqui na minha cidade. Essa base aqui da Catarina e Rios tá zero bala. Só comprei e nunca usei. Acredita, ela já até mudou de embalagem. É uma base de alta cobertura. Comprei pra testar até hoje tá aqui. Acho que eu vou até separar ela pra testar, utilizar em mim mesmo. Porque eu nunca usei, gente. Acho que eu cheguei a utilizar. Ou foi algum pumpzinho que eu tirei só pra ver a cor, não sei. Mas não lembro de ter usado essa base aqui em nenhum vídeo, em nenhum canto, não. Vou separar aqui também pra começar a usar. Essas três bases aqui da Welch Wilds, eu não sei falar o nome. É uma marca importada. Eu não sei se já vende na Sephora. Acredito que venda. É uma base que eu não curti muito, não. Isso aqui foi uma cliente que me deu. Eu não sei se eu não sei usar. Não sei, ainda vou tentar usar essa base aqui, na verdade. Vou tentar usar. Porque ela tem uma tonalidade escura. E é ótimo pra cliente, né? Da pele escura. Eu vou até separar pra levar ela pro salão. Posso ser que dê certo. Mas eu tenho que deixar primeiro em mim. Pra ver se vai dar certo nas clientes, né? A cliente, ela não tava fazendo mais maquiagem profissional. Ela mudou de profissão. E me deu alguns produtinhos que ela tinha comprado lá na gringa. E ela me deu essas três bases. E também me deu essas outras três bases aqui também que são importadas da L'Oreal. Que é uma base que eu tô usando hoje na minha pele. Testei hoje e gostei muito. Essa é a L'Oreal True Match. Gostei muito. Parece uma segunda pele. Ela é bem fluida também. O rim é aquela embalagem de vidro. E não tem aplicador, não tem dosador. Ela é simplesmente você abre. E ela é assim. Ou seja, tem que ter cuidado pra não fazer melequinha. Mas gostei da textura, do jeito que fica na pele. Porém, não sei se ela tem durabilidade, né? Não sei lhe dizer. Mas gostei da textura. Eu vou mostrar as três assim, né? Porque o vídeo vai ficar longo demais. Eu comprei essa base aqui que ela é super reboco. Ela é uma base e corretivo. Uso às vezes como corretivo. Também foi bem famosinha na época. Esse baby cream aqui da Latika também é bem famosinho. Eu também ganhei da cliente. Não uso muito não, mas tá aqui. Eu uso às vezes no dia a dia. E essa aqui foi uma das minhas últimas aquisições. Que foi essa base aqui da Natura Faces. Que eu não achei muito ela graça nela não, sabe? Fora que ela tem só 20ml, minha gente. O tamanho dessa base foi... Olho da cara, sabe? Tem muito base, muito mais baratinha. E faz coisas que essa daqui não faz. Essas outras três bases, elas não estão aqui. Porque ela não cabe na gaveta em pé. Então eu guardo em outra gaveta ela de deitada. Essa aqui ainda cabe em pé porque não tá cabendo mais aqui dentro da gaveta. Essa aqui da Max Love. Eu vou jogar fora, gente. Não... Se tiver na validade ainda eu passo pra frente. Ela ainda vai vencer em 2025. Eu acho que eu vou passar pra frente essa base aqui. Não gostei muito não dela não, sabe? E desculpa pela minha voz analisada aí. Que eu tô, né, me recuperando a virose. Essa base aqui da Miss Rose. Gostei, mas assim, eu esqueço o que ela tem por aqui. Foi bem baratinho, 20 conto. Eu deixo às vezes os preços. Essa aqui foi a 05 Beige. E a embalagem é bem linda, né? Bem gringa, assim. Amei. É uma base boa. Não achei ruim, não. Essa base aqui da dona gringa. Menina, essa aqui é a que tem mais ml na minha vida. Eu acho que ela tem 40 ml. É, eu acredito que ela tem 40 ml. Não tem na embalagem não, mas quando eu testei ela, ela viu dentro da caixinha. A caixinha tinha dizendo que ela tinha 40 ml. Muito, muito produto, né? E a cobertura dela é bem ok. Da dona Lyrics. Essa base dia a dia é meu xodó. Boste heavy, viu? Base maravilhosa. Linda na pele. Usei muito. Ó. Usei muito, muito, muito. E a minha tonalidade é a cor 05. Fica perfeita na minha pele. Perfeita. É maravilhosa essa base aqui. E uma das minhas últimas aquisições foi essas duas bases aqui que eu comprei na mesma época. Que foi a da Karen Bachini. E a base da Payot, né? Que essa base aqui da Payot, digamos que tá substituindo a antiga base da Boca Rosa, que não faz mais parte, né? Do grupo. E a base da dona Karen Bachini, que eu tinha que ter na minha coleção, né? Porque eu sou fã dela, adoro os vídeos dela. Amo, amo ela. Eu acho que ela é a rainha das blogueiras de maquiagem. Ela testa tudo. Então eu tinha que ter essa base dela aqui pra ter na minha coleção. E é uma base perfeita. Uma base muito boa, maravilhosa. Também não deixa a desejar a base da Payot, viu? Que base maravilhosa. Uma base mate. Alta cobertura. Duração, fixação, resistente. Perfeita. Essas duas bases são perfeitas. Só que uma é mais hidratante e a outra é mate. Essa aqui é semi-mate, né? E essa é mate. Mas assim... São perfeitas essas bases. Olha como é que tá aqui a minha bancada! É, gente. Tudo isso aqui, ó. Tá até bem sujo, né? Minhas gavetas. Nem olhem. Releve-se daí. Pelo amor de Deus. Não venham falar, não, que minhas gavetas tá sujas, não, viu? Então, gente, ó. Todas essas bases aqui. Eu vou separar algumas aqui que eu acredito que não dá nem pra passar pra frente. Mas umas bases que estão mais claras. Como essa aqui. Deu match da Brother. Vou passar pra frente. Essa aqui eu vou passar pra frente. Essa aqui eu vou passar pra frente. Algumas vão ficar aqui no meu acervo. Porque depois eu vou misturando umas e outras. E algumas que estão vencidas, não. Compensa nem passar pra frente, né? Vai ficar aqui guardadinha mesmo. Se tiver ruim, eu jogo no lixo. Eu mostrei pra vocês todas as minhas bases, gente. Eu nem sei quantas bases eu tenho. Nem contei. Eu vou deixar aí, ó. Quantas bases eu tenho na minha coleção. Eu acho que às vezes eu fico chocada pela quantidade de bases. Mas, gente, isso é uma parte meio que consumismo. Mas outra parte é porque também eu trabalho com maquiagem. Trabalho fazendo conteúdo. Então, sempre eu tenho que estar comprando alguma coisa pra me atualizar. Passar aqui pra vocês aqui pro YouTube. Eu sei que o vídeo ficou gigante. Mas eu queria mostrar pra vocês a minha coleção de bases que eu amo. Sou viciada. Confesso a vocês que sou viciada em base. E se vocês quiserem mais vídeo daqui da minha penteadeira, por partes. Porque eu tenho muita coisa. Então, o vídeo fica muito grande. Se eu ficar falando de tudo, eu faço por partes. Por corretivo, por blush, por compacto. Eu mostro aqui pra vocês. Se vocês quiserem. É só comentar que eu vou saber o que vocês querem. Tá bom? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Cheiro, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!